Fala galera, Marcos da Aria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Então, dropa o nosso segundo vídeo e nossa segunda vez, né galera? Jogando Rush, né Ben? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né galera? Eu tô aqui no servidor BR, servidor oficial, tá Tropa? Porém, é... Opa, tem uma cama aqui, ó. Será que tem alguém aqui, Tropa? Aqui em volta? Sei não, hein? Eu escutei o barulho de um tiro, de uns helicópteros passando aqui, Tropa. É como eu falei pra vocês, galera. Eu tô no servidor... Ó, tem um helicóptero aqui, Tropa. Os caras tá raidando aqui, ó. É agora que o Alpha vai roubar um helicóptero, Ben. Platino, ó, o helicóptero passando. Vamos roubar. O Alpha é ladrão, Ben. Já sabe, né Tropa? O Alpha vem do leste. Ladrão de luxo, ladrão de L, ladrão de carro, ladrão de tudo, Ben. Mas como é que liga esse negócio aqui, Tropa? Meu amigo, eu acho que eu tô entrando lá de cá, do lado do motorista, né Tropa? Lado do piloto, né Ben? Ué, o treco não anda, galera? Ah, Tropa, tem que colocar combustível, eu acho. Eu acho? Não, tenho certeza. Bom, pelo menos o carro tem que colocar combustível, né Tropa? Falar nisso, eu vou até arrumar um carro daqueles lá, galera. Eu vou ensinar vocês como é que dirige, tá? Eu demorei um pouquinho pra aprender, mas consegui, tá Tropa? Vou ver, olha, aqui dentro aqui Tropa, os caras tá raidando mesmo, ó. Tô falando, ó, tá aberto. Vamos ver se sobrou umas migalhas aqui, né Tropa? Porque quem joga solo, Ben, qualquer migalhinha é ouro. Opa, tem uns loot aqui, eu não tenho nada. Bom, Tropa, também lembrando, tá, galera, pra quem é fã do Leste, hoje tem live lá no canal do YouTube, Tropa, no outro canal, tá, galera? O canal de lives, Play Alpha Live, no nome do canal, tá? Nossa, tudo vazio, os caras já levou tudo o loot, Tropa. Opa, levou tudo, coisa nenhuma. Tem carvão aqui, ó. É carvão? É. Ixi, nossa senhora. Platina pelada ali. Ah, falando em platina pelada, né Tropa? Os caras tá ali fora, Tropa, tem mais um. E tem, está armado, galera, que eu escutei barulho de tiro. É, eu ouvi os comentários de vocês, né, Platina, falando Alpha, censura o personagem, eu não sabia, né, galera? Infelizmente, eu fui descobrir isso depois, né? Mas os meus vídeos, galera, ele é proibido pra menores de 13 anos, ainda não tem problema, tá, galera? Questão de jogo, é, ter esse tipo de censura aqui, enfim. Ah, Tropa, o cara tava me cuidando. O cara tava mirando, só esperando eu montar no cara. Olha lá, ó, rifle de precisão. Bom, galera, o que é o carro que eu falei pra vocês, ó? Você tem que pegar aqui, Tropa, essa marretinha, e você tem que estar com o mineiro de... Mineiro, não, você tem que estar com o metal na mochila da Tropa. Aí você vem aqui e bate no carro, ó, você reforma ele, tá vendo? Aqui na parte de trás também, ó. Aqui eu acho que eu vou precisar de um metal. Ó, tem que colocar as peças aqui também, Tropa, ó. Colocar dois pregos, não sei porquê. É que deve ser do Brasil, né, Tropa? Porque o carro tá no Brasil, então você tem que amarrar com arame, prego, tudo quanto é coisa, né? Porque no Brasil já sabe, né, Bem? É o país da gambiarra, Platin. A gambiarra, Bem. Aqui em cima também, galera, dá pra você consertar, ó. Aqui eu vou precisar de ferro, Tropa. Vai faltar, faltou mesmo, ó. Fragmento de metal. Eu peguei aqui na base, Tropa. Vou só terminar de restaurar aqui rapidinho. Pronto, tá restaurado. Agora eu posso andar com o carro, Tropa. Só colocar o combustível nele, tá? É uma coisa que eu descobri, demorei muito pra descobrir, galera. Que tinha que colocar combustível no carro. Bom, eu sabia que tinha que colocar, só não sabia aonde, né, Bem? Claro, no tanque, né, Platinowski. A questão é aonde tá o tanque do carro, né? O tanque do carro tá lá na bunda do carro, Tropa. Literalmente, na traseira do carro. Ah, galera, aqui as portas da minha base eu fiz assim, ó. Não dá pra poupar, não? Eu deixei as portas da minha base, Tropa. Uma abrindo de frente com a outra. Porque se você ficar abrindo as portas, Tropa. Pra ver o cara tentar dar um gong-dap ali, esse tipo de coisa assim. O cara fica preso entre as portas, Tropa. Então o cara não consegue entrar, tá? Ele tem que fechar a porta. No caso, como você é o dono da base, então o cara não vai conseguir entrar, tá? Bom, galera, aqui como vocês viram, tem um tanquezinho aqui, ó. É a mesma coisa que eu deveria ter feito lá no L, tá? Então eu conseguiria ter andado aí no L, tá? No caso, voado, né, Tropa? Pilotado. Vamos começar a fazer agora essas ruas aqui, Tropa. Porque eu tenho que juntar mais metal também. Eu tenho que fazer uma forja ali também, galera. Uma coisa muito importante, tá, Tropa? Sempre procura fazer sua base, galera. Perto de algum lugar que dá pra você triturar as coisas. Nossa Senhora. Ixi, tá quebrando vidro. Ih, mas se o carro continuar trincando assim, eu não vou enxergar mais nada. Do jeito que o Alfa dirige bem, aí lascou-se, né, Tropa? E o único que eu dirijo esse carro aqui, ó. O problema é que esse daqui ainda é visão primeira pessoa, né, Tropa? É um pouquinho pior ainda, ó. Tem uma caixa aqui. Já vamos pegar. Beleza, abriu. Água. Ah, galera, outra coisa também da água aqui, ó. Se você tiver duas vasilhas de água, ó. Por exemplo aqui, ó. Você aperta a água e você vem aqui onde tem essa gotinha, ó. Você puxa ela com o mouse esquerdo aqui, ó. E coloca dentro de uma vasilha só. Aí a outra vasilha você pode jogar fora. Depois você pode só clicar ali em... Receber, beber conteúdo. Você vai e bebe tudo, tá? Não precisa ficar carregando aquele mundaréu de vasilha, Tropa. Você coloca tudo dentro de uma só. Tá, tem um limite também, tá? Aqui também, ó. A latinha, você come o que tá dentro. Depois você joga a latinha fora. Se dá pouco metal, tá, Tropa? Não compensa nem você triturar. Tem esse caiaque, caiaque, sei lá o que é isso. É um caiaque. É pra você colocar dentro do rio, tá, Tropa? Pra você atravessar um rio de um lado pro outro. Eu achei isso que não couro. Eu vou triturar ele também. Acho que vai vir só madeira mesmo, alguma coisa assim. Vou pegar um cara ali, meu Deus do céu. Eu sou bom. Acelera, acelera. Acelera, bem acelera. Para de me atirar, infeliz. Acelera, acelera. Eu sou diferente, não, gente. Para de me atirar, pelo amor de Deus. Ah, Tropa, eu tô com sete de vida. Eu vou morrer. Acelera, acelera. Ah, e tá, tô sangrando ainda, Tropa. Não tem bandagem, não tem nada. Eu vou morrer de qualquer jeito. Aqui no Rust, galera, pra quem não sabe, tá, Tropa? Você tem que andar sempre com as bandagenzinhas, Tropa. Quando você leva um tiro, você fica sangrando. Ou seja, você continua morrendo, tá? Então você tem que usar uma bandagem pra poder parar o sangramento. E aí depois você usa, recupera a sua vida, tá? No caso, a bandagem é pra, literalmente, serve como bandagem, tá, galera? Pra você trancar o sangramento, tá? E depois você usa uma seringa ali, alguma coisa assim, pra poder recuperar a sua vida, tá? Bom, eu tava aqui dentro da minha base, que eu tenho barulho do L, Tropa. Acho que os caras vêm aqui pra me raidar, ó. Cadê eles? Ó, ó, filha da mãe. Ah, Tropa, ferrou. Os caras vêm raidar a minha base. Vamos tomar uma liberdade. Opa! Acertei o tiro, Tropa. Ah, respeito, ó, velho. Nossa, os caras... Olha isso, Tropa. Não tem arma... Não tem armadura, não tem nada. E só tem essas munição que também, não aprendi elas ainda. Na verdade, essa arma aqui, eu não sei nem que arma que é, Tropa. Acho que é uma SMG, ela é aquela arma que o gringo me deu, tá, Tropa? No começo do vídeo aí, do vídeo de ontem, como vocês viram, tá? Cadê os caras? Bom, Tropa, eu acabei descobrindo, né? Eu dei liberação pra poder morrer aqui, pra nascer na cama de volta, como vida cheia. Eu descobri, galera, que o helicóptero que tava aqui é o helicóptero do próprio jogo, tá, Tropa? Não é helicóptero de player, não. Eu só não entendi o porquê que ele passou na minha base aqui atirando, Tropa. No caso do Rush, deve ser assim, tá? Se você estiver pro lado de fora, alguma coisa que estiver perto do L ali, ele vai atirar em você, tá? Mas como eu falei pra vocês, né, galera? Eu sou iniciante do Rush. Esse é o segundo vídeo e é literalmente a segunda vez que eu tô jogando Rush, tá, Tropa? Então eu nunca joguei antes. Então eu não tenho certeza absoluta pra falar pra vocês que aquilo ali é realmente um L de um player ou se é o L do jogo, tá? Eu acho que é do jogo mesmo, Tropa, porque ele lança aqueles... Deixa eu só recuperar aqui de volta. Ele destruiu minha base, Tropa, olha isso. Jogou aqueles mísseis lá, né, Tropa? Então eu acho que seria muito apelão, né, galera? Não sei, né? Mas eu acho que não é luxo de player, não, Tropa. Ah, e como eu tava falando pra vocês também, né, galera? O negócio da censura, né? Aqueles vídeos... Olha o Platino aqui, Tropa, correndo, ó. Eu achei uma pistolinha aqui, tinha quatro munições, ó. Agora só tem mais uma, toma. Ih, morreu com a bosta. Platino, respeito, Alfa Ben. Platino. Dá o luxo. Dá o luxo. Dá, dá, dá. Tô falando com ele aqui, Tropa, mas não tá pegando na cala aí, tá? Toma, morreu com a bosta. Dá o luxo, dá. Ih, ferrou, Tropa, tem mais um. Ah, sai daqui, cara. Não! Filha da mãe, não tem munição. Ué, eu fiz pra jogar o revólver fora. Não, me mata não, cara. Ei, filha da mãe, eu vou voltar aqui, Tropa. Eu vou seguir esses caras até descobrir onde é a base deles. Ó, o cara aqui, Tropa. Tá aqui ainda, ó. Ah, é o mesmo cara que eu matei, ó. Calma aí, não me mata, não me mata. Calma, amizade, amizade. Ó, galera, apareceu ele e o outro aqui. Ó, tá me dropando loot. Ah, galera, eu não tô entendendo esses caras, não. Os caras falaram, toma cuidado, não confia em ninguém. Aí todo player que eu acho no servidor, os caras ficam dropando loot, Tropa. E é loot bom, ó. Tem o petróleo mesmo que eu vou usar muito. É, como eu tava falando pra vocês, né, galera. Tô vendo o personagem pilado aqui de novo, ó. O negócio é a censura do personagem, tá, galera. No caso, o vídeo já tava gravado, né, Tropa. Aí não tinha como eu censurar de novo, tá. Mas no caso aí eu descobri depois, tá. Aqui também estão os emojins, Tropa. E é de graça, tá. Ó, galera, os caras foram lá triturar os negócios. Eu vou roubar o cavalo deles aqui, ó. O off é assim, bem. Recebe loot e ainda rouba o cavalo dos Platinovski. Platino! Ah, ladrão de cavalo, bem. Acelera! Uma coisa que eu percebi, galera, esses cavalos pretos aqui, ó. Ele corre um pouquinho mais do que aqueles outros cavalos brancos lá, Tropa. Não sei o porquê, mas eu percebi que eles correm mais, galera. Esse cavalo aqui mesmo, Tropa, vou levar ele pra minha base. Vou até batizar ele com o nome de Ventania ou Savitar. Bem, Savitar é aquele personagem do Flash lá, né, Tropa? Ó, o Platino ali, ó. Oi, Platino! Tá na hora de você morrer, Platinovski. Eu não tenho arma, Tropa, e ele tá com arma, ó. Tome, tome. Mais um, ele morre. Tome. Ih, morrer com a bosta, tá? Eu não esqueci o alfa, bem. Então tu é, Platinovski. Depois que der, ele fica de quatro, é assim mesmo, né? Hum, tô te vendo, viu, Platinovski? Bom, galera, eu ainda tenho que aprender a questão dos servidores, tá, Tropa? Tem servidores aí, esse aqui mesmo, que... Ó, a base entra na DK aqui, ó. Meu, e tem luxo, Tropa? Tem luxo aqui, ó. Tem luxo, galera. Bom, Tropa, eu tranquei a parte que mostra o luxo ali, tá? Pra poder não precisar de ficar trancando aqui depois que o personagem tá pelado. Ó, tá entrando aqui mesmo, ó. Caindo o resto. Aí caiu tudo no chão. É porque eu... Como eu gravei esse vídeo aqui, galera, eu ainda não sabia, tá, galera? Que tinha a configuração lá de você censurar ali o negócio do personagem, tá, Tropa? Os negócios, né, Bem? Os negócios do personagem, Platinovski. Então você prestou muita atenção, né, Platinovski? Bom, galera, colocar a nossa mesa 1 aqui já, né? Pra quem não sabe também, galera, iniciante no luxo, pra colocar a mesa 2, você precisa da mesa 1, tá? Aí pra colocar a mesa 3, você precisa da mesa 2. Então você vai lá, coloca pra fabricar a mesa 1, coloca ela no chão. Depois você vem, tira ela e coloca a outra no lugar aqui, tá? No caso da mesa 2, tá, Tropa? Opa, minha bunda queimando aqui. Socorro, acelera, Bem, sai daí. A bunda do arco pegando fogo aqui, Bem. Platinovski. Ah, pegou fogo na bunda aí, Platinovski. Tá queimando a rosca. Bom, já tô aqui com a minha mesa 2, né, galera? Tem umas formas aqui pra aprender também. Essa aqui é aquela mesa de esquema, tá, Tropa? Onde você aprende as suas formas aí, tá bom? Bom, tem um pouco de ferro aqui já na base, galera. O teto aqui também, né, Tropa? Fechar esse quadradinho aqui logo de ferro. Porque senão a gente vai acabar perdendo nossa base, tá? Aí tem um negócio que é de restaurar, né? Aqui pra ocupar. Beleza, o teto, vou poupar ferro também. Pronto, agora faltam só mais as paredes mesmo, Tropa. Falta o ferro já, ó. É, faltou o ferro, Tropa. Bom, galera, mas então é isso aí. É, tem um arrastradorzinho aqui, Tropa. Mas é aquela lança-chama, parece alguma coisa assim. É tipo um arrastradorzinho daquele de 12, Tropa. Vou colocar ele na fundação aqui fora. Vou deixar ele aqui, né, por combustível, né, Tropa? É isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, o vídeo continua amanhã. Valeu, e...